Olá meninas e meninos! Tudo bem com vocês? Hoje eu vou gravar experimentando NERU NERU! Acho que é assim que vai! Olá! Tudo bem com vocês? Olá! Olá! O que que desce que é? Olá! Olá! O que é isso? É mais ou menos isso! Significa! Bom dia! Tudo bem com vocês? O que eu acho que minha avó deve estar me xingando? Eu devo falar tudo errado! Um beijo vó! Alguém tinha notado que eu tinha o olho um pouco puxado? Meninos, meninos, é isso mesmo que vocês estão pensando A minha avó é Japão Esse Neru, Neru, eu ganhei de uma amiga da minha mãe Que também é minha amiga Que também é japonesa, Dani Ueda Um super beijo E um beijo também pros filhos da Dani Que assistem aqui o nosso canal Kawan e Theo Muito obrigada, Dani Eu adorei o presente Tá abrindo aqui Abriu Tcharam Abriu Olha que bonitinho esse lanchinho que tá aqui na frente É muito lindo, né? Será que o nosso vai ficar igual? Tomara que fique assim, né? Bonitinho E atrás da caixinha tem todas as instruções Mas só que é em japonês Eu queria saber falar em japonês Que daí Tipo assim, a gente tinha uma etiquetinha com o símbolo do Japão Colava na testa Pumba Saber falar tudo Tudinho 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 E japonês Daí ia ser legal Não pode rasgar aqui Tem que tomar muito cuidado Porque aqui na embalagem Olha Tem esses Negocinhos que a gente vai usar Tipo uma etiquetinha Tipo uma etiqueta Que a gente vai usar Depois pra pôr nas bandeirinhas Pra gente pôr no lanchinho Pra decorar Já cortei a embalagem E aqui estão os meus negocinhos A gente colou aqui esse Aqui também fizemos essa embalagem A embalagem das batatinhas Opa Olha E esses dois aqui Pra colocar nos dois sanduichinhos Duas bandeirinhas muito fofas Uma vermelha e uma azul Meninas e meninos Eu já cortei tudo Mas pus na forma certa Que veio pra vocês verem Esse aqui é pra misturar as massinhas Esse aqui é pra fazer o queijo A batata Essas coisas Aqui é o medidor Aqui tem pra fazer o pão O outro pão E o hambúrguer Aqui tem essa colher A faquinha As bandeirinhas E aqui as massinhas Ai Vamos lá Vamos começar Que eu tô morrendo de ansiedade Então vamos pegar Vamos começar pela batatinha Que é o amarelinho Por favor Deem as boas-vindas Ao seu amigo e meu também O senhor batata Tem cheiro de batata Tem cheiro bom Vou pôr aqui na forminha Tudinho Vamos pegar o medidor E um copo de água E um copo de água Ficou Deixa eu ir aí Pra vocês verem Aqui ó Ficou assim Desse jeitinho Agora eu vou amassar Com os meus dedos A gente vai pôr no microondas Na potência 50 por 40 segundos 5, 4, 3, 2, 1 Parece tempero do miojo Parece Tem cheiro de tempero de picanha Ficou parecendo paçoquita Mas bem mole Agora vamos fazer o pão O pão ficou Cresceu Ficou bem bonito É A batata encolheu Agora vamos fazer o ketchup Hum Tem cheiro de ketchup Meninos agora Eu vou preparar O queijinho 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 Queijão Minas meninos Queijo pronto Olha como ele ficou Parece uma massinha elástica de modelar Agora nós vamos passar aqui retinho Pra fazer os dois lanchinhos Eu já tirei aqui a batatinha Batatinha Tá vendo esses risquinhos? A gente vai cortar bem aqui no meio desses risquinhos Nossa, tá parecendo a batata do super homem Agora que eu já cortei todas com a ajuda da produção Vou pôr aqui nesse saquinho Meninos e meninos Eu vou dividir o hambúrguer em quatro O pão Um pãozinho vou dividir em dois E o outro em dois Que vai dar quatro Agora vamos montar o lanchinho Aqui Aí põe o hambúrguer Põe o queijinho O ketchup Esse eu tô fazendo igual a caixa O furadinho Eu pus a tampinha pra ficar um pouco sujinho de ketchup Pra ficar gostoso Pronto Ai, ficou super lindo Agora vamos pôr esse lanchinho aqui no cantinho E vamos começar a fazer o outro Eu já vou mostrar pra vocês como ficarem os lanchinhos Mas primeiro eu vou fazer o refri Que bonitinho, tá espumando Igual o refri eu vou misturar com a faca Porque a colher tá ali no ketchup Ui, é azedinho Tá meio aguado Ah, é azedo Parece bala de coca Então, ó Agora o lanchinho Dá até dó de comer Porque é muito fofo Mas vamos lá Ah, mais ou menos É bom Eu gostei Tem gostinho assim Meio artificial, né Mas é muito bom Lindo, 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 lindos Não é, meninas e meninos? Eu espero que vocês tenham gostado Clique em... Deixe seu like Compartilhe esse vídeo com seus amigos Tchau e até o próximo vídeo Inscreva-se no canal, hein Não se esqueça Tchau, tchau Mais um realidade virtual Nós vamos ser amigos para sempre Ele falou Tchau